Bom dia, galera! São as seis da manhã e vamos começar o nosso programa começando com o pé direito. Vamos começar esse dia com o pé direito, esse domingão. Você que está preparando para ir para a igreja, fazer suas orações, não esqueça de orar por mim e por minha família. Sempre eu penso em vocês nas minhas orações também. Hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que uma bomba. Uma bomba que é o quê? Aquela bomba que pode detonar o lulismo de uma vez por todas. Poio Carvajal. Sim, vamos falar um pouco do Poio Carvajal. Você sabia que o Poio Carvajal disse que tinha algo sobre Gustavo Petro? Quem é Gustavo Petro? O Gustavo Petro é aquele presidente da Colômbia onde o filho dele acabou de ser preso e sabe o que o filho dele disse? O filho do presidente da Colômbia disse que o dinheiro do narco foi usado para a campanha do pai. Como é que é? Peraí, vamos entender. Então, o Poio Carvajal, ele é preso. Ele diz que tem coisas a contar de certos líderes de partidos de esquerda na América Latina. E aí, de repente, essa semana, um presidente, o filho de um presidente é preso e esse filho desse presidente disse que esse dinheiro do narco foi usado para a campanha do pai para ganhar as eleições. Bom, meu amigo, segura aí, meu amigo, porque tem muita coisa para a gente falar, né? Porque as pessoas falavam, ah, não dá em nada, ele é mentiroso. Essas coisas todas, engraçado, né? Como que ele coincidentemente acertou essa? Bom, vamos bater um papo sobre isso, tá bom, galera? Então não esqueça aí de ficar sentado, vamos fazer um dossiê, um pequeno dossiê. Vamos trazer no contexto também o G. Dias, tudo o que está acontecendo no Brasil. Um dossiê do Poio Carvajal com o que está acontecendo no Brasil, que pode acontecer com Lula. Quem é o G. Dias? Você tem o Poio Carvajal, que era o braço direito do chavismo. Você tem o G. Dias, que é o braço direito do Lula. Então tudo isso a gente vai fazer agora, tá bom? Então meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente aí. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos jogar esse vídeo aqui no maior grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo de Facebook, para que venhamos a alcançar o maior número de pessoas possível. Se você quer ajudar a gente financeiramente, está ali o vidagringapix.gmail.com Então vamos entrar aqui em alguns detalhes para esse pequeno dossiê, o Poio Carvajal. Vamos entrar aqui em alguns detalhes. Primeiramente, vá no comentário. Vamos fazer assim uma enquete. Eu sempre faço uma enquete aqui porque é importante para mim colocar assim na sua visão. Se você sabe tudo sobre o Poio Carvajal, coloca um. Se você sabe mais ou menos algumas coisas sobre o Poio Carvajal, coloca dois. Se você não sabe nada, Fábio, eu já ouvi falar e tal, mas estou meio por fora. Coloca três. Não se preocupe. A gente vai fazer um doce, um mini doce aqui para você sair aqui entendendo tudo. Primeiramente, eu quero que você entenda isso aqui. Isso aqui são as leis brasileiras. A questão dos partidos políticos, TSE, as leis. Então, a lei brasileira diz o seguinte. O Tribunal Superior Federal, após trânsito em julgado de decisão, determina o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de procedentes estrangeiras. Então, aqui a gente entende por que existem pessoas que acreditam que, por exemplo, possa haver uma cassação do PT se for provado que realmente o Poio Carvajal tem provas de que Lula e PT recebeu algum dinheiro estrangeiro. Isso aqui tem que ser provado, tem que ser investigado, tudo isso. O Poio Carvajal, ele era o braço direito do Chávez. Aí, quando o Chávez morreu, ele se tornou o braço direito de Maduro. Aí, eles quebraram o pau, se dividiram, ele fugiu da Espanha, caiu na... Fugiu da Venezuela, caiu na Espanha. Ele foi acusado pelos Estados Unidos por querer inundar os Estados Unidos com drogas. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos colocaram uma recompensa em sua cabeça. Parece-me que eram 15 milhões ou 10 milhões, se não me engano. Então, os Estados Unidos estavam procurando. E o encontraram na Espanha. Ele foi preso, pediu para responder em liberdade, foi solto para responder em liberdade. Quando ele estava em liberdade, ele desapareceu. Ele botou bigode, trocou sua fisionomia, trocou cabelo e demorou mais de um ano para encontrá-lo novamente. A justiça o encontrou novamente, colocou na cadeia novamente. Começou aquela briga para que ele venha a ser extraditado para os Estados Unidos. Aí, preso, ele botou um documento dizendo que ele, por exemplo... Deixa eu botar o documento aqui para você saber do que a gente está falando, porque realmente vai ser um mini dossiê aqui para você entender de tudo o que a gente fala. Esse documento aqui, ele foi vazado. Era um documento. No caso aqui, a gente está só repetindo uma matéria da Record. Carvajal cita como exemplos concretos de beneficiados pelo esquema de financiamento ex-presidente Lula, o ex-presidente Luiz Ilácio Lula da Silva, o Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Fernando Longo no Paraguai, Olanta Humala no Peru, Zaya na Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, Movimento 5 Estrelas na Itália e o Partido Podemos na Espanha. Então, você vê que ele denunciou todos eles. E o mais engraçado aqui é que ele fala também de quem? Gustavo Petro na Colômbia. O que acontece? Muitas pessoas começam a dizer Ah, isso é teoria de conspiração, isso é aquilo. Ué, olha a matéria que saiu essa semana. O filho do presidente colombiano diz que traficante deu dinheiro para a campanha do pai. Ué, espera aí. Então, o filho do presidente da Colômbia, ele concorda com o que o Poio Carvajal acabou de dizer. O Poio Carvajal disse que tem provas de que esses líderes receberam dinheiro. O filho do caso do presidente da Colômbia já disse O meu pai recebeu parte do dinheiro. Então, isso aqui, o negócio começa a ficar muito mais quente. O negócio começa a ficar muito mais quente. Porque o que nós tínhamos era a palavra do Poio Carvajal contra a palavra dos outros. Só que agora a palavra do Poio Carvajal ela está sendo concretizada com provas incontestáveis na Colômbia. sendo que ele falou assim como ele fez com a Colômbia ele também fez na Argentina que foi pegar uma mala com 800 mil dólares. Ele diz que também aconteceu no Brasil que também aconteceu em todos esses lugares. Então, começa a complicar cada vez mais as pessoas simplesmente quererem ignorar. Se você faz uma busca em espanhol sobre o Poio Carvajal dificilmente você encontrará um meio de comunicação que não esteja falando sobre o caso Poio Carvajal. Se você procura em português ninguém fala sobre isso. Até mesmo em inglês você vai encontrar várias matérias. Mas em espanhol todas até CNN Brasil BBC todos estão falando. E agora engraçado, né? Você acredita em nessas coisas de como é que fala coincidências o Poio Carvajal faz uma denúncia em um documento dizendo que o presidente da Colômbia Petro está envolvido recebendo dinheiro no narcotráfico. Aí o filho do presidente é preso e ele confessa que dinheiro do tráfico foi usado na campanha do pai. Nós temos falado para vocês muitos anos já que infelizmente na América do Sul na América Latina no Centro-América tem muitos países que são marco-estados. O narco eles estão patrocinando políticos para que esses políticos possam protegê-los para que esses políticos possam trabalhar com eles. Então está acontecendo muito aí. Vamos lá uma notícia aqui rapidinho vamos ver isso aqui e depois a gente vem aqui. Vamos lá olha aqui ó Põe o Carvajal ex-oficial da inteligência venezuelana foi extraditado para os Estados Unidos o que ele disse sobre Petro em relação o chavismo com a Farc o que ele disse ele falou que ele recebeu dinheiro mas não falou só com Petro falou também com Lula falou também da Kirchner falou de todos eles ele Põe o Carvajal declarará contra Gustavo Petro perante a Suprema Corte dia 21 isso aqui foi lá atrás olha isso vamos lá aqui em português ele Põe o Carvajal declarará contra Gustavo Petro ante a Corte no dia 21 de abril na trilha do dinheiro de Chaves dois presos com muito a revelar Lula Kirchner Evo alguns nomes de beneficiados segundo o ex-diretor do serviço secreto que forma dupla da delação para testar o ferro extraditado o que acontece aqui nos Estados Unidos nós temos o Põe o Carvajal preso nós temos o Alex Saab preso o Põe o Carvajal é aquele que fazia toda a trajetória da grana a grana do tráfico ele fazia toda a trajetória e ele que fazia a trajetória das drogas chegaram nos Estados Unidos e o Alex Saab é aquele que recebia o dinheiro da venda das drogas e ele lavava esse dinheiro muitas pessoas acreditam que lavavam com malas enviada mala para países da América do Sul e América Central e com esse dinheiro certos partidos políticos faziam então a lavagem do dinheiro usavam esse dinheiro para suas campanhas ganhavam eleições e depois conseguiam pagar de outras formas ou seja muita coisa acontecendo muita coisa para a gente ver acontecendo regime maduro pede aos Estados Unidos a entrega do frango do Põe o Carvajal o maduro maluco total ele mandou uma mensagem para o governo americano para que o governo americano entregasse o Põe o Carvajal você sabe que o governo Biden tenta se aproximar um pouco a Venezuela porque tem esse problema com a Rússia então uma questão para abrir o petróleo seria negociar com a Venezuela que é o maior que tem a maior reserva de petróleo no mundo então está aqui o nome que a gente falou Carvajal cita como exemplos concretos beneficiados pelo esquema de financiamento o ex-presidente Lula Néstor Kirchner Evo Morales Fernando Longo Olanta Umala Zaya e Gustavo Petro muito interessante isso e aqui o filho do presidente foi preso então isso aqui para você ter uma ideia do que a gente está falando então o presidente do da Bolívia o filho do presidente foi preso e confessou então não tem não tem para onde correr para a gente entender o que está acontecendo hoje no mundo que existe não tem como as pessoas falar mas isso é mentira não tem mais como falar que isso é mentira não tem vamos ler um pouco aqui para você entender do que a gente está falando vamos lá pessoal você está entendendo aí quem está entendendo a jogada porque quando você tem algum tipo de queixa algum tipo de queixa crime a primeira coisa é eles falarem que isso não existe mas e quando uma das pessoas que ele disse que tem provas acaba de ser levado à luz de que realmente o põe o Carvajal estava certo será se ele está certo sobre todos eles e aí o que você tem que dizer olha aqui filho do presidente colombiano diz que traficante deu dinheiro para a campanha do pai o promotor do caso Maria Mário Borges afirmou em audiência judicial nessa quinta-feira que Nicolas recebeu grande soma de dinheiro de Samuel Santander Lopes Sierra conhecido como homem marubouro condenado por narcotráfico nos Estados Unidos pessoal condenado por narcotráfico nos Estados Unidos o põe o Carvajal está nos Estados Unidos o põe o Carvajal disse que vai fazer uma delação premiada nos Estados Unidos o põe o Carvajal disse ter provas que o Petro recebeu dinheiro agora você tem dois traficantes falando a mesma coisa Nicolas Petro filho do presidente da Colômbia Gustavo Petro afirmou que um homem condenado por narcotráfico deu dinheiro para a campanha presidencial de seu pai a afirmação foi feita no mistério público Nicolas é acusado de lavagem de dinheiro e de estar em processo de colaboração com promotores ou seja o filho está fazendo uma delação premiada o promotor do caso Mário Burgos afirmou em audiência judicial nesta quinta-feira dia 3 que Nicolas recebeu grandes somas de dinheiro de Samuel López Sierra que já foi condenado por narcotráfico nos Estados Unidos parte desse dinheiro foi usada pelo próprio senhor Nicolas Fernando Petro Burgos se outro e outra foi investida em campanha do presidente 2022 disse o procurador se é reconhecido como o homem Mauro Boro porque ele dominou o mercado dos cigarros contrabanhados na Colômbia prisão do filho de Petros o filho do presidente da Colômbia foi preso acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito no último sábado o pessoal está falando no sábado agora segundo o procurador geral há indícios de que o Nicolas desviou o dinheiro da campanha do pai Gustavo Petro que foi eleito ano passado a ex-mulher de Nicolas também foi presa em março ela disse a uma revista de Nicolas teria recebido doações de um narcotraficante no valor equivalente de 720 mil nas redes sociais a presidente da Colômbia levantou a prisão ao filho e prometeu não interferir na investigação olha nas redes sociais o presidente colombiano lamentou desculpa a prisão do filho prometeu não intervir na investigação cara isso aqui é muito bombástico isso aqui é muito bombástico e o que acontece então nós temos aí dinheiro do tráfico o poio falou isso o poio falou que sabe como que esse dinheiro chega na mão deles o poio tem isso o problema é que como que a gente vai fazer então vamos entender aqui no Brasil nós temos agora a nossa CPMI que muitas pessoas aí não gostavam dizia que vai dar em pizza aquele pessoalzinho negacionista que nós temos hoje e o que aconteceu se você reparou das cinco primeiras pessoas que foram questionadas na CPMI não sei se você reparou todas elas as cinco primeiras cinco ou seis foram levadas pelo governo você está entendendo quem levou essas pessoas foi o próprio governo eles ainda não permitiram com que a direita levasse os seus por exemplo não permitiram ainda que a direita levasse os GDias não permitiu que a direita levasse a Ana Priscila não permitiram ainda que a direita a direita ainda nem começou então a esquerda levou para a CPMI toda aquela galera que a esquerda escolheu e o que acontece com a levada dessa galera que a esquerda escolheu o negócio está pegando feio demais o Salomão que foi lá da inteligência o GSI escolhido pela esquerda o cara o cara simplesmente largou abriu a boca e mostrou para todo mundo que a realidade é que o governo Lula foi omisso está cada vez mais próximo de ser provado na CPMI que o governo Lula foi omisso sem que a gente ainda tenha o pedido do pessoal da direita da oposição isso aí com o pessoalzinho da esquerda todos eles concordando com o que está acontecendo vai vir o GDias vai vir mais só que aquela coisa da mesma maneira que nós teremos uma delação premiada nos Estados Unidos onde o Biden vai ter um trunfo nós temos uma delação premiada mais ou menos por quê? porque a CPMI quebrou o sigilo do GDias o sigilo do GDias foi quebrado então o que acontece o que foi falado da mesma maneira que o Põe o Caravajal ficou com o Chaves e Maduro por anos o GDias é o braço direito do Lula por anos o que o GDias sabe? porque se for comprovado que realmente ele adulterou os documentos ele cometeu crime então o GDias tem que ser preso e o GDias sendo preso o GDias poderá fazer uma delação premiada então tudo começa a ficar naquele negócio muitas pessoas mas Fábio o Dino também deveria ser preso concordo o Dino na investigação da CPMI não tem nada até o momento que possa prendê-lo mas o Dino ele recusou a cumprir uma ordem de entregar as imagens em 48 horas então deveria ser preso se o Brasil fosse um país sério já estaria preso não pelas coisas do dia 8 mas por ele tentar obstruir a justiça isso aí é crime em qualquer lugar então o que nós estamos vendo é que o GDias sabe muito e se ele for preso o que é uma possibilidade está cada vez mais próximo ele poderia fazer uma delação premiada então nós teríamos duas delações premiadas que realmente são importantes e agora com a prisão do filho do presidente da Colômbia com o filho do presidente da Colômbia fazendo uma delação premiada confessando que o presidente da Colômbia usou dinheiro do narcotráfico para a campanha eleitoral cara eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo se ele acertou nessa você acha porque olha só para aqui vamos pensar o Poi o Carvajal não sabia da prisão do filho porque o filho acabou de ser preso agora o Poi o Carvajal digamos que o Poi o Carvajal está mentindo digamos que o Poi o Carvajal é um mentiroso ele não sabe de nada então se o Poi o Carvajal é um mentiroso ele não sabe de nada ele está mentindo como que um cara que não sabe de nada um cara que está mentindo um cara que nem sabe o que está falando acertou em cheio de que o presidente da Colômbia usava dinheiro do tráfico para suas campanhas como que ele acertou isso como que ele matou na mosca como que o filho do presidente agora numa delação premiada está entregando o próprio pai pessoal mas Fábio o cara pode estar mentindo para prejudicar o pai galera just follow the money é só você seguir o dinheiro é só você seguir o dinheiro é só você ver da onde entrou o dinheiro da onde saiu para onde foi ele já confessou ele não é maluco de fazer uma delação premiada para criminalizar o próprio pai sem que ele não tivesse prova porque é muito cara dinheiro é muito fácil entrou tanto da onde saiu saiu do A entrou em B pronto você sabe onde saiu onde entrou não tem como esconder isso não então o mais interessante é você que acha que o Poi o cara é um mentiroso então como é que ele acertou do presidente da Colômbia como é que ele acertou do presidente da Argentina quem mais você acha que ele acertou porque dizem por aí que ele não tem provas contra o Lula bom até o momento não mostrou nenhuma prova mas eu digo para você que na questão da Colômbia ele também não tinha nenhuma prova mas agora está provado que o cara ganhou a eleição com dinheiro do narcotráfico cara isso não é muito forte mano eu não sei o que você acha que é forte eu acho que é aquela coisa Fábio então como é como é que tem que ser a nossa expectativa bom você está aqui na família vida gringa e nós somos assim pé no chão eu tenho que te dar notícia como lá é agora eu não posso dizer para você que o Poi o Caravalli fará uma delação premiada e o Lula vai ser caçado o Lula vai ser preso não posso por quê? porque a gente não sabe o que vai acontecer nós não sabemos se ele tem prova e se ele tiver prova nós não sabemos como que o Lula a mim desculpa o Biden usará essas provas como seu trunfo se o Poi o Caravalli tiver provas e realmente for comprovado então o Biden terá um trunfo em suas mãos agora como é que o Biden vai usar isso? vai usar para geopolítica para fazer com que o Lula ele se alie à Ucrânia para que o Lula comece a se aliar à West o que o Lula o que o Biden vai forçar com isso? não sabemos o Biden se houver provas e o Biden tiver a delação na mão ele vai querer buscar botar a caça recompensa cabeça do Lula 10 milhões de dólares para quem entregar o Lula não sabemos o que vai acontecer eu tenho que notificar mas uma coisa é certa nós estamos aqui a notícia é boa vamos torcer para que algo bom aconteça se não acontecer o que a gente espera já está acontecendo alguma coisa entendeu? pode ser que ele seja preso? pode pode ser que ele não seja preso? pode pode ser que haja uma recompensa na sua cabeça? pode pode ser que não haja? pode então a gente tem que estar assim nós temos que estar passando informação entendeu? se o Brasil fosse um país sério o Dino já poderia ter sido preso mas o Brasil não é sério o Dino vai ser preso? não sei entendeu? nós temos que trazer levar a você a informação e a informação é bombástica a informação que nós temos o Poi o Caravajal brasileiro ele tem tanta informações quanto tem a questão do Poi o Caravajal ele pode ser preso também ele também poderá fazer uma delação premiada e agora o petismo gosta de delação premiada então acho que é um ponto muito bom então é isso aí galera é um resumo aí do que tudo que aconteceu espero que você agora esteja entendendo alguma coisa e se você não entendeu muito ainda fala pra gente que eu posso fazer mais vídeos sobre o Poi o Caravajal tá bom? então Deus abençoe todos vocês que vocês têm um dia maravilhoso cara dê essa força pra gente assista a gente às seis da manhã porque tá vendo ó isso aqui ó chegando direto do trabalho pra trabalhar aqui com vocês tchau tchau eu vejo vocês num vídeo mais tarde tchau tchau galera tchau 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 Obrigado.